Estamos aqui no cemitério americano e como vocês podem perceber aqui tem um monte de nome nas paredes aqui é o cemitério americano vocês verem aqui o muro todos esses muros aqui estão todos com o nome de pessoas que estão ainda desaparecidas ainda na segunda guerra pessoas que estão desaparecidas ali tem uma estátua que homenageia justamente os Estados Unidos um atleta que o governo aqui francês fez homenagem a quando construiu esse cemitério esse memorial vocês podem ver é o cemitério americano aqui está só o nome das pessoas aqui só está o nome das pessoas que estão perdidas nessas paredes porque os corpos ainda não foram encontrados nem vai ser não, tchau não é Então, vamos lá. Aqui são os mapas que eu acabei de filmar, das operações militares que teve, de onde foi a chegada, o desembarque, e aqui está a estátua que foi homenageando os Estados Unidos, dentro do memorial do cemitério dos americanos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Aqui é o nosso grupo que está à frente, guia da Inglaterra, um casal de americanos. Tem um rapazinho sozinho que está ali de Canadá, de Montreal. Vamos lá. 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 Vamos lá.